Música 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 E quando eu te amei, você só me usou, é teu meu coração, não cantou, não cantou, não cantou, não cantou. Música Com certeza meu coração é fiel e isso, viu? Música Pra pedir um mexinho da música nova pra vocês. Tô linda pra vocês esta noite? Tá só começando, tá? É assim. Música Agora, você me tinha... Agora, você me tinha... Música Seja bem-vindo ao nosso show! Música 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 Olhar o tempo, parou bem baixinho e completo Ação de a mão no teu papel Esqueci a hora tá sentendo Um modo de ficar por muito tempo Segura em tua mão e me contendo Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou, ok Se tá no tempo Se tá no tempo Meu bem, quer ouvir? Eu tô pedindo Quem sabe só pra fazer se bem Então case-se comigo numa noite Ou na manhã E eu quero ouvir? Fica assim pra mim Case-se comigo na igreja Sinto papel e sinto tempo como Deus Diga assim pra mim Eu prometo sempre ser zero abrigo Esse é o soninho mais rompente do Brasil Vai ouvindo Só quem tá apaixonado Só uma coisa que eu não vejo Então para Esse é o soninho Bota a manhã Vai querer voltar Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que se faz Quem concorda faz barulho, faz O passado, o parecido amado E ele vem de novo Lá no coração De devocação E como é que se esquece É por isso que eu vou Que me lembro Porque Você não quer ver, não diga se vai É por isso que eu vou Que me lembro Que me lembro Os pequenos atentos Meu Deus É por isso que você vai me deixar Não pude fazer nada Só chorar Eu ouvi Quando você falou Foi Deus que fez eu te encontrar Você é tudo que eu sonhei Pra mim Pra sempre Eu vou Não pude fazer nada Digo sem medo Digo sem medo De nada A coisa A coisa presente É a vida do passado Meu tempo estacionou Nas letrasas Nós dois E nós dois Eu ainda estou Afaixonado por você Que eu nem mais consigo E sair Divertido Eu quero tanto Seu calor Só com você Eu sou Feliz Digo sem medo O pensamento Tem de vagar Contra a bênção E a vida Eu tive que morrer Pra não me entregar As loucoas Que me levam até você Me faz esquecer Que eu não posso chorar Desejo de mim Foram sonhos, amor Foram noites Eu nem sonho a pensar Que você não vem Nem me encontrar Nem me ouvir Nem dizer meu bem Foram tantos sonhos Pra viver E o que me custa entender Que eu não sei nada Tudo aquilo que eu consigo ser Já não consegue esquecer O tempo É as coisas de um jeito diferente Bora, bora, bora É impossível Que a magia seja mesmo Quero te amar pra sempre Quero te amar pra sempre Ser de novo a dor e sentir Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes É impossível Que eu não sei o que eu consigo ser Que eu não sei o que eu tenho Que eu não sei o que eu tenho Que eu não sei o que eu tenho O meu, seu desejo, meu, 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 meu amor Meu, 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 meu Meu, 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 meu O que eu sei? Você não vai mais conseguir Eu vou estar em tudo o que você vai fazer E mesmo com outro amor E vai pensar em mim Eu vou estar em tudo o que você vai fazer E eu vou estar em tudo o que você vai fazer E eu vou estar em tudo o que você vai fazer E eu vou estar em tudo o que você vai fazer Eu vou estar em tudo o que você vai fazer E eu vou estar em tudo o que você vai fazer E eu vou estar em tudo o que você vai fazer E eu vou estar em tudo o que você vai fazer E eu vou estar em tudo o que você vai fazer